O ex-primeiro-ministro britânico Boris Johnson foi acusado de ter enganado o parlamento durante a pandemia. Essa é a conclusão de um relatório que analisou as festas ilegais dadas por Johnson durante o período de lockdown. Américo Martins é quem vem conversar com a gente, porque publicamente era fique em casa, mas ali internamente uma pequena festinha no AP estava rolando com o ex-primeiro-ministro, hein, Américo? Bom dia. Pois é, Elisa. Bom dia a você e bom dia a todos que nos acompanham no live. Essa comissão determinou que o Boris Johnson mentiu para o parlamento. Eles fizeram uma investigação, essa comissão, para começar, é uma espécie de comissão de ética do parlamento aqui no Reino Unido. Eles foram investigar não a realização das festas, mas o comportamento do Boris Johnson depois que foi convocado pelo parlamento a dar explicações por essas festas. A gente precisa entender e lembrar que durante o lockdown aqui no Reino Unido foi muito duro durante a pandemia. O governo liderado pelo então primeiro-ministro Boris Johnson adotou leis muito severas para tentar conter a disseminação aí da Covid-19. Então as pessoas não podiam encontrar nem parentes se não morassem na mesma casa. E se fossem ter uma reunião em público com várias pessoas, tinha um limite de até seis pessoas em um determinado período e eles só poderiam se reunir em espaços abertos, como por exemplo, parques e praças. Enquanto isso, como você lembrou, no próprio governo aconteciam várias festas entre os funcionários que estavam trabalhando sem parar, não houve uma questão com relação a isso, mas eles fizeram algumas festas para celebrar, inclusive, aniversários em alguns casos. E festas com bebida alcoólica, inclusive. Quando foi questionado pelo parlamento, o Boris Johnson disse que pelas informações que ele tinha recebido, inclusive de funcionários públicos, não teria havido nenhum desrespeito às regras da Covid-19 naquelas festas. Difícil de explicar isso, porque ele mesmo aprovou leis que eram muito duras de reunião das pessoas. Então, ao dar essa explicação, o parlamento desconfiou que ele pudesse estar mentindo. E começou a investigar, essa comissão de ética, o comportamento dele. Hoje saiu esse relatório comprovando que, segundo as investigações, ele sim mentiu deliberadamente ao parlamento e ele receberia uma pena de 90 dias de suspensão do seu mandato. Só que o Boris Johnson, que é o cara mais polêmico e esperto, talvez, da política aqui no Reino Unido, renunciou na semana passada ao mandato para evitar o vexame de ser o primeiro ex-primeiro-ministro britânico a ser suspenso pelo próprio parlamento. Lembrando que ele deixou de ser primeiro-ministro, mas continuou sendo deputado no parlamento até a semana passada, quando renunciou para evitar esse vexame, Elisa. Está aí, Américo Martins, trazendo para a gente o retrato da política no Reino Unido. Obrigada, Américo.